Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um vídeo aqui pra vocês, né? E o vídeo de hoje é eu me preparando aqui com vocês, né? Eu terminei de fazer essa linda maquiagem, olha só, maravilhosa, simples para o dia, pra dar uma voltinha, pra dar aquele rolê. Espero que vocês estejam gostando da minha maquiagem, se gostaram, escreva aqui na descrição, gostei, faz um vídeo dessa maquiagem pra mim que eu quero ver. Peçam que eu faço. Bom, eu já iniciei a me preparar, né? Vou mostrar pra vocês o que eu já usei, eu usei esse creme aqui da Victoria's Secret no corpo pra hidratar, né? E passei um pouco desse óleo também da Nuxe, olha só, porque ele deixa a pele bem macia e cheirosinha, né? E perfume eu vou deixar por último. Vamos decidir o que vestir comigo, não sei ainda o que que eu vou vestir, minha gente. Então vamos decidir juntos aqui, ok? Ah, vamos lá. Estou na dúvida. Deixa eu ver. Peraí, bebê. Estou na dúvida se eu coloco calça, vestido, não sei. Deixa eu pensar. Vamos pensar aqui. Vou colocar aqui. Aqui são minhas blusas, algumas, né, que eu tenho. O tempo aqui hoje, tá com sol, mas o vento tá muito frio, né? Então, tem que ver. Deixa eu ver o vestido, se eu tenho um vestido interessante que eu quero colocar. Senão acho que eu vou usar calça mesmo, né? Pensa que eu vou usar calça. Deixa eu pegar a calça. Vou mostrar a minha calça nova. Na Máximo Luto e ainda tá com a etiqueta, viu? Nem que é a minha etiqueta. Vou mostrar a vocês. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Vem, ó. Tirar a etiqueta. Deixa eu tirar aqui com vocês. A etiqueta. Pra usar ela. Se é a primeira vez, vou estar aqui com vocês, né, ó. Eu escolhi a blusa, né? Nesse de que blusa. Eu gosto de tirar as etiquetas das roupas. Eu tiro todas as etiquetas, tá vendo? Ó, tirei uma, vou tirar a outra. Detesto etiqueta. Tanto fora quanto dentro. Ok. Então vamos iniciar com a calça, né? Vamos lá. Deixa eu baixar a câmera pra vocês verem o vestido da calça. Espera aí. Eu baixei demais. Acho que assim tá bom. Ok. Vamos lá. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com esse bode aqui. Ultimamente eu tô usando muito desses bodes. Eu gosto porque modela muito o corpo. Deixa bem modeladinho. Ela é uma beleza. Ela é nova, né? Então tem que se adaptar ainda no nosso corpo. Vamos lá. Que seria a blusa antes de fechar. Vamos ver que blusa desse fim. Jaca, 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 jaca. Não sei se eu vou botar essa verde. Não sei se eu vou botar essa verde. Ah, vou esfriar esse arroz aqui. E vou usar essa bota. Então. Tira a etiqueta da blusa também. Olha só essas etiquetas aqui que eu detesto, minha gente. Não gosto. Ela é nova também. Ainda não usei pra seguir, né? Usei só pra fazer vídeo, pra gravar com ela. Então, aí eu nem tirei a etiqueta. Eu vou tirar agora. Espero que vocês estejam gostando de se vestir aqui comigo. Pra sair. Ó, e esse bode aqui é bom porque a gente pode deixar a tela aparecendo assim um pouquinho, né? Fica muito bonito também assim nesse modelo. Ou não, né? Se não quiser, não mostra. Se quiser, mostra. Depende. Se você estiver fazendo calor, pode deixar abertinha a blusa, né? Ou fechada até um certo ponto e deixar ela assim. Se não, pode fechar toda e não ter problema também. Não tem. Eu gosto quando ele fica voa muito. Só que eu acabei de lavar e ele estava secando. Espero que ele seque e fique legal. Unha grande é difícil fazer os botões, unha grande, unha está grandíssima que eu deixei, ficar grande, não é fácil. Agora eu estou pensando como é que eu vou fazer, deixa eu pensar aqui, pensando em se amar, vou deixar ela amarradinha, na volta, ok. Então vamos fechar a calça, e vou dar um nozinho aqui na blusa, vou dar aqui nessa posição, depois eu giro e mostro pra vocês. Então vou com ela assim, desse jeitinho, pra dar um ar mais moderninho, modern útil. E tenta aqui ainda, que eu não tinha visto, ó, virei. Como essa calça tem esse detalhe aqui, eu não vou colocar cinto, né, pra aparecer o detalhe da calça. A blusa eu acho que ela fica aqui em cima, puxadinha, tem que se adaptar pra ficar aqui. Ok. Ok, agora vamos colocar uma meia nos pés pra botar a bota. pra ser uma meia final. Bom saco, um monte de saco aqui, só de meia. Aliás, um saco cheio de meia aqui. Deixa eu ver se eu acho a meia aqui, porque... Achei porque eu não acho nada, eu não tô aqui, meu Deus. Pronto. Achei, eu vou usar essa meia aqui, que ela é bem fininha, é tipo meia calça, só que pequenininha. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou girar ela, pra vocês verem. Olha como ela é bonitinha, cobrando com minha blusa rosa, com detalhes rosas. Olha só, que linda. E é tipo meia calça. Então, vamos lá, né? Colocar. Vou sentar pra colocar. Eu capricho, né gente? Até no cabelo eu gosto de colocar. É quando eu balanço o cabelo assim, ó. O cheiro vai longe. As pessoas sentem mais. Porque é que eu não dou nada pro perfume. Sou uma gastratura de perfume próprio. Quem é desse eu deixo enxugar o perfume, né? Meu Deus. Bem, né? Agora vamos escolher a bolsa. Escolher a bolsa comigo. Vou ver que bolsa eu vou utilizar. Vamos ver se qual é esse aqui funciona. Laranjinha. Ah, acho que eu vou usar ela. Fica legal também. Vou dar um pouquinho. Rosa, branco, jeans e laranja. Super. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês darem a sugestão de vocês. Olha só. Bota branca. Calça jeans, blusa rosa e bolsa laranja. Um mix de cores. Adoro misturar cores também. Show. Amei. Essa bolsa eu posso colocar também. A tira color eu vou usar assim, namora. Eu vou usar assim. Na mãozinha. Amei. Bom, estou pronta. Vamos sair, né? Vou mostrar um pouquinho dessa... Minha saída pra vocês. Espero que vocês continuem assistindo. Que gostem desse vídeo. Não esqueçam de dar um like. E vamos continuar com esse vlog, tá? Então, chegamos aqui. Acabei de estacionar o carro. Estesinha. Minha irmã ali, ó. Tô bem. Quase que eu ia vir de leopardo. Quase. Pelo pra leopardo. Ia ser pra já. Por sorte que de outro momento eu mudei ideia. Eu tenho rosa. Uma blusa rosa. Olha o look da minha irmã. Uau. Estesinha de saia. Estesinha já tá no clima de verão. De roupa de verão. Viu aí, bebê. Senão não viu. Nunca a gente vai em um lugar que é fechado. Aí não tem problema. É porque eu sou que não vejo uma saída. Vamos girar. Quando chegar lá dentro eu mostro um pouco das lojas pra vocês. Pronto. Cheguei aqui nas lojas. Bora então na Half Lowry. Faz um giro. Faz um giro aqui na Half Lowry. Olha o que é que tem de interessante. Tem muita coisa pro esporte agora. Muita coisa pro verão. Olha as sandálias. Na polo. Pro verão. Que bonitinho esse look aqui ó. Skafe da tênis. Calça jeans. E a blusa branquinha. Tá linda ó. Amei. Tá linda ó. bbles. Polymer né. Saúde. Vale a21 Faculty e Ayr standing. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 A gente veio aqui pra agradecer a vocês. Pra quem assistiu todo o nosso vlog até o final. E o próximo vídeo vai ser de comprinhas do shopping. Desse parceiro que a gente fez. Desse vlog de hoje. O próximo vídeo vai ser esse. Então fiquem ligadinhos. Acompanhe. Acompanhe. Até depois. Tchau. Tchau. Tchau.